Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Gurizada hoje foi lançado aí os desafios da semana 3 do passe de batalha desta temporada 5 Então vou aqui dar algumas dicas simples de como resolver esses desafios, ok? Lembrando que os 3 primeiros desafios o pessoal que não tem o passe de batalha pago também pode resolvê-los O primeiro deles é para você causar dano a oponentes na mesma partida Quem entra o titano? Pode ser com qualquer arma, mas tem que ser na mesma partida Esse desafio aqui não está tão simples assim, eu acho que para muita gente vai ser até difícil fazer esse desafio Mas enfim, o pessoal que tem o passe livre também pode resolvê-lo O segundo desafio é para você usar um launchpad, usar um jumpzinho, né? Que é aquele jump básico que você usa para correr da safe ou para rushar nos inimigos Bem simples essa missão, acho que ninguém vai ter dificuldade, né? E o último desafio aqui do pessoal que tem somente o passe livre Seguir o mapa do tesouro é encontrado na fábrica de descargas O mapa é esse aí que vocês estão vendo aí na tela agora E já dá para saber onde é que fica, né? Fica lá naquela montanha bem do lado aí de Campos Fatais Aquela montanha bem grande que tem uma casa em cima Acho que todo mundo sabe onde é que fica, né? A recompensa fica bem no cantinho do morro onde tem uma manchinha de terra Bem do lado de um container onde tem um rosto pichado, né? Então é só você cair ali e pegar a sua recompensa e GG categoria grátis do passe de batalha Agora vindo aqui para os desafios do pessoal que somente tem o passe de batalha pago O primeiro deles é para você vasculhar baús nos Campos Fatais Na única fazenda que tem no jogo 7 baús Você precisa pegar aí, não precisa ser na mesma partida Eu vou estar mostrando aí na tela agora o local de baús que tem em Campos Fatais, ok? Outro desafio é para você acertar discos de argila Para fazer esse desafio você tem que encontrar aquelas paradinhas novas que eles adicionaram no mapa recentemente Onde tem uma parada meio que um tiro ao alvo, né? Então vou estar mostrando na tela agora os locais desses tiros ao alvo que tem espalhados pelo mapa Um deles fica bem do lado daquela cadeira gigante que tem no canto do mapa Outro fica bem ao lado daquela casa mal assombrada próxima aí do parque agradável Também tem um no Lago do Saque, bem na ponta do lago ali em cima de uma elevação Entre o Prado da Preguiça e Bobinas Traiçoeiras logo ao lado daquela ponte que tem Em Cabana Solitária atrás da casa principal ali do local E também lá no Paraíso das Palmeiras logo atrás daquela cidade mais antiga, né? Bem no canto do mapa também Então você tem que achar esse local, ativar aquela máquina que dispara esse disco E acertar o disco de argila no ar, né? Não tem muito mistério não E você tem que fazer em 5 locais diferentes, como eu falei E não precisa ser na mesma partida O penúltimo desafio Você tem que eliminar oponentes nas Colinas Assombradas 5 oponentes Dessa vez não é 3 oponentes em um local Agora eles deram uma modificada Agora são 5 oponentes que você tem que eliminar em certo local E dessa semana é nas Colinas Assombradas Assim você ganha 10 estrelinhas de categoria E a última missão dessa semana 3 do Passo de Batalha da temporada 5 É para você eliminar oponentes com itens explosivos Pode ser C4, Granada Grudante, a Granada Comum, Bazuca e Lança Granadas, ok? E não precisa também ser na mesma partida Essa missão você não precisa necessariamente estar nocauteando seu inimigo com uma arma explosiva Se você cair no modo duplo, modo esquadrão Você pode apenas nocautear um inimigo com outra arma Tipo com uma shotgun, com um rifle, qualquer arma E quando ele estiver no chão caído Você elimina ele com alguma arma explosiva Que também conta nesta missão, ok? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mano Se você gostou e esse vídeo foi útil pra você Deixa o like que não custa nada E vai estar me ajudando demais, ok? E mande para aquele seu amigo aí que quer saber como que resolve Os desafios dessa semana 3 do Passo de Batalha da temporada 5, certo? Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!